A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, uma blusa linda! Música Pai, não posso nem tomar café, que eu tenho compromisso e estou atrasada. Um beijo, já o que é isso? Peraí, menina! Música Pela senhora, com licença que eu estou muito atrasada. Um beijo que é. Ok. Música Ana, eu não consigo ficar um minuto longe de você. Eu penso em você o dia inteiro. Música Obrigado. Aqui está. O cheque de 10% do total conforme nós havíamos combinado. Agora, Matoso, eu gostaria de negociar com você. É um prazo maior para o restante da dívida. Álvaro, eu não entendo porque eu não posso fazer isso. Como? Não pode, Matoso. Você? Álvaro, eu gostaria muitíssimo de lhe dar um prazo maior, mas a promissória não está mais comigo. A sua dívida está saudada. Ela não te falou. Ela quem, Matoso? Fausta Guimarães Lopes. A sua dívida, Álvaro, agora é com ela.